Nas áreas montanhosas do Colorado, existe uma espécie de bode alpinista que desafiam a gravidade. Esses bodes não podem ver um morro que já querem subir nele e se instalarem lá em cima. Igual os favelados do Rio de Janeiro. E nessas mesmas montanhas vive a água real. Um demônio de asa enorme que caça esses bodes. O bicho é forte pra burro. É tão forte que esse capeta penoso já foi até flagrado voando com um tubarão nas garras. Mas quando não consegue, ele usa uma tática cruel. Esse diabo alado desequilibra os pobres bodes e os derrubam da montanha. Que caem do céu igual um pedaço de bosta. Que bicho tinhoso. Mas esse dia foi diferente. Os bodes favelados estavam tudo lá de boassa curtindo uma erva da montanha. Aqui é a boca do bode boladão. Quando de repente o diabo voador apareceu. Hoje não, seu pássaro veado. E começa a porradaria. E num ato de desespero. O bode se joga morro abaixo com a águia e tudo. A desgraçada da bicha não solta de jeito nenhum. A águia se descaralhou toda. Depois dessa surra, acho que ela vai deixar os bodes em paz por um bom tempo. Meu nome é Zé Pequeno, porra. Meu nome é Zé Pequeno, tá entendendo?